Charles Lebrun Charles Lebrun foi um pintor francês do século XVII. Como pintor da corte de Luís XIV, foi declarado o maior artista francês. Suas obras pertencem ao denominado barroco. Lebrun também criou uma série de imagens interessantes em que funde humanos e animais. A CIDADE NO BRUNA 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 A CIDADE NO BRUNA